Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Pisconde de Pirajá 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Não troque de canal, daqui a pouco, gente carioca com muitas atrações. Supervídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas e reportagens, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2-2-6-7-1-6-3-4, 2-2-4-7-6-0-1-7. Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, gente carioca. Gente carioca, vale ouro. E eu assisto gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. E nós somos gente carioca. Gente carioca sempre. Fernando Reis, que prazer. Senda Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. Gente carioca. O gente carioca. Gente carioca, hein. Por isso que eu espero que você que está em casa venha assistir nosso espetáculo e se emocionar. E você que está em casa deve estar louco para saber, ah, isso é mentira, não, isso é verdade, isso existe mesmo. Eu assisto gente carioca. Gente carioca. Gente carioca é um escândalo. Marjara Tureta. E estou com você aí assistindo gente carioca. Eu sou Brunete Fracaroli e assisto gente carioca. Adoro. Gente carioca. Esse é meu rio. Você é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Adorando ver você aí. Obrigada. Nas paradas. Eu adoro gente carioca. Faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. Que faz rir muito. Gente carioca sempre. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Carioca é isso. Você está aqui. Gente carioca esteve aqui. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Que legal. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Eu sou gente carioca. Gente carioca. Também sou gente carioca. O que você disser eu faço. Gente carioca está sempre presente no que é bom. Não é Resc. Agora é contigo, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente carioca. Com o Fernando Resc. Fala, galera. Eu sou o Mau Mau. Ligado e firme no Gente Carioca. Assim como vocês. Valeu. Amor, paz e esperança sempre. Gente carioca. Gente carioca. E sou gente carioca. Gente carioca. E sou gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Não percam também. Sou gente carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós temos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca. É a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Para nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. Boa noite, boa tarde. Bom dia, minha gente. Gente carioca no ar. Sempre mostrando os melhores lugares. As melhores personalidades do Rio de Janeiro. Da noite, do dia e da manhã também. Por que não? E já começando, bombando lá em cima. Jornalismo. Dia 7 de abril, dia do jornalista. Merece todo o nosso respeito. Nossos colegas. Nossos amigos. Nossos inimigos, às vezes. Infelizmente. Mas todos somos uma família só. O direito é para todos. Dia do jornalismo, uma homenagem. Uma moção. Nossa querida amiga, graças à paz. Essa jornalista inconstante. Que trabalha, trabalha mesmo. Está aqui, está aqui, está ali, está ali. É um encontro no Sambódromo, na noite carioca, no Rio de Janeiro. Ela é uma lutadora e uma vencedora. Graças à paz e mais outras personalidades. Receberam um prêmio. E nós estivemos lá. Cida Moraes, é com você. Esse é meu rio. 7 de abril, lembra o que? Lembra informação, lembra o que você precisa fazer para ser um cidadão melhor. A gente tem que se informar. E hoje a gente está homenageando todos os jornalistas, nacionais, internacionais, enfim. O que leva para você, mastigado, a notícia. Claro, com uma boa fonte, uma fonte segura. Porque informação tem que ser dada da maneira correta. Sem lado, tem que ser direta. E a gente está aqui com o Garcia Duarte para dizer para vocês que informação é tudo. Não é não, Garcia? Com certeza, informação é tudo, informação direta. Eu trabalho na Rádio Tupi, na Patrulha da Cidade, que é um programa que a gente fala a linguagem do povo. É um programa que está no ar há 54 anos. A gente agradece sempre a audiência e procura principalmente levar informação objetiva, de forma que as pessoas entendam, e levar os problemas do povo para que as autoridades tomem providências. A gente tem prestado serviços há muito tempo. Eu acho que esse é o papel do jornalista, acima de tudo, informar e prestar serviço. O rádio continua sendo o veículo de comunicação do Brasil, porque, é claro, da importância da televisão, mas o rádio, a pessoa tem o imediatismo de poder estar trabalhando e estar ouvindo. Está no carro, está no trabalho, está na hora do descanso. O rádio é o grande companheiro do povo brasileiro. E hoje, principalmente, nós estamos vivendo um momento muito especial, que é a passagem das rádios, a migração do AM para o FM. A Tupi já está no FM há muito tempo, mas a partir de agora, com esse novo decreto com a presidenta Dilma, então nós estamos vivendo um momento especial para o rádio, que é da migração para o FM, a frequência modulada, mais qualidade e cada vez mais prestação de serviços para o povo. E você acha que as pessoas tinham algum preconceito, a diferença do FM para o AM? O público jovem, sim, com certeza. Não todos, mas boa parte, sim. Nós temos ainda hoje, a Tupi está na faixa do AM e FM. E tem muita gente, aquelas pessoas mais idosas, senhoras, que acompanham na faixa do AM, porque gostam do radinho, acham que o AM é melhor, acostumaram desse jeito, principalmente em transmissões esportivas. Agora, o público jovem, não. O público jovem tinha um certo preconceito e essa mudança chegou em tempo, principalmente para a gente ter os universitários com a gente. Muitos fabricantes de radiorreceptores só fabricavam no FM, já não tinha mais o AM. Por exemplo, no carro, ninguém mais conseguiu ouvir no AM. Então, eu acho que isso aí vai acabar com esse preconceito e vai fazer com que o rádio seja o veículo também mais democrático. Cida Moraes, para a gente carioca, levando para você o que é de melhor no Rio de Janeiro. Dizer que me sinto muito honrado. Falo isso em nome dos profissionais da Rádio Tupi, para quem não me conhece. Agradecer a todos vocês, colegas, repórteres, fotógrafos, repórteres cinematográficos, todos que estão aqui registrando esse momento tão especial. Falo em nome de todos os seus colegas, pedi essa oportunidade para falar e da Rádio Tupi, eu sou da Patrulha da Cidade, a deputada Clarice e todos os seus assessores de imprensa, assessores que trabalham diretamente com ela. Adriana Melo, jornalista e formadora de opinião. Hoje é o dia do jornalismo. Como é que você se sente ganhando uma homenagem como essa, hoje? Olha, Cida, eu me sinto muito lisonjeada, porque na verdade eu sou publicitária, formada em publicidade e marketing, mas como eu participo de muita coisa, escrevo para a região, tenho o meu site, o Carioca 40 Graus, que já está com 77 mil acessos, diretora da Associação da Barra, de imprensa, e colunista do jornal Tipo Carioca há oito anos, eu achei bem interessante receber uma homenagem, foi muito legal, fiquei muito feliz. Você que está em casa, pensa que é fácil mandar notícia para você? Não, gente, não é fácil. Isso requer muito cuidado, muita apuração, não é isso, Denise? É verdade. Você tem que ter um feeling em cada parte da comunicação social, como do jornalismo, questão da apuração, da veracidade, inclusive das fontes, tem essa questão do imediatismo também, que hoje a gente vive a informação com as redes sociais, né? Então, realmente, a pessoa que está do outro lado não sabe a dificuldade que é para fazer determinadas pautas, seja na parte de entretenimento ou também numa pauta mais pesada, na parte política, que tem que fazer uma apuração, né? E é uma honra receber essa moção hoje, no nosso dia, é uma honra muito grande, e também poder participar, passar esse recado também para o teu público. Gente carioca, levando para você o que é de melhor no Rio hoje, dia dos jornalistas, a gente não poderia deixar de faltar aqui as homenagens a todos os jornalistas, como eu disse anteriormente. Agora, uma jornalista que eu acho que pode contar para vocês como é que é esse bate-bola de informação, porque, gente, tem que fazer gol. Graça, paz. Esse paz é... Olha, eu vou te dizer, graça. Conta para a gente como é que é isso. É, ser jornalista é uma profissão que eu abracei, uma causa. Era um sonho de infância, que eu realizei um pouco mais tarde do que eu queria ter realizado, mas que eu realizei, e que eu luto muito por isso. Hoje em dia, com o advento da internet, parece que as coisas ficaram mais fáceis, mas não é bem assim, não, gente. Ficou mais fácil, mas em compensação, Deus me perdoe até usar esse termo, mas vem muito lixo para o jornalista também. Então a gente tem um trabalho muito grande de poder filtrar as informações que a gente recebe. O mais importante de tudo, para todo e qualquer jornalista, assim, uma informação básica, gente, checagem. Chequem toda e qualquer informação que vocês receberem. Não importa de onde venha a fonte. Vai pesquisar, vai procurar quem saiba mais um pouco daquele assunto, porque hoje em dia com a internet é muito perigoso a gente sair divulgando as coisas. Eu mesma já passei por algumas pegadinhas e isso não é agradável. Então a gente tem que checar o máximo mesmo. E fundo para conseguir ter uma informação de qualidade. Bom, a gente pensa no jornalista. Aquele jornalista é típico, sentado, escrevendo, montando. Mas não é bem assim, não, gente. Hoje o jornalista vai em campo, ele checa mesmo. Não é isso? Isso. A gente vai para a rua, a gente corre atrás. Como vocês devem ver nos noticiários, a gente sofre quando tem manifestação. Também tem umas coisas boas, né? Quando a gente faz pautas de celebridades, faz eventos de teatro, cinema. É uma correria, é um corre-corre. Mas assim, todo aquele que escolheu o jornalismo como vida, como profissão, é porque é apaixonado pelo que faz. Então pode vir manifestação, pode vir o que for que a gente vai fazer com carinho. Chegando até vocês. Gente, aproveitou a oportunidade, agradecer a minha família e os meus amigos que vieram até aqui. E a deputada por essa bela homenagem, porque só quem vive o dia a dia do trabalho de jornalista sabe o quanto é árduo o nosso trabalho. Mas por outro lado, todo mundo que escolheu essa profissão abraçou uma causa. que além de levar a informação a todo e qualquer tipo de público, é lutar a cada dia por uma informação de qualidade. Porque a gente sabe que tem muita coisa por aí que não é verdade e tudo. Então, eu fico muito feliz e agradeço em nome da Associação de Impressa da Barra da Tijuca. Agradeço também a Nery Paula, em nome da revista Barra Legal, por essa bela homenagem. Obrigada. Nos bastidores, um passarinho me contou que o Emerson está envolvido. Na realidade, nós estamos fundamentando uma associação chamada Associação Nacional de Imprensa. É uma modalidade de comunicação, mas é algo com uma mentalidade nova. Para dar mais liberdade para os profissionais de notícia. O que nós queremos fazer é restituir para esses jovens um pensamento de que eles precisam ter uma opinião e que eles se mantenham nessa opinião e formem uma nova geração muito mais favorável a respeito disso. Conta para a gente, como é que esse trabalho que você hoje veio dar essa homenagem aos jornalistas? Conta para a gente. Eu vim homenagear porque todos os dias eu compro jornais, quando eu chego em casa eu assisto o Jornal Nacional, o RJTV, e nós sempre estamos recebendo notícias. E essas notícias para chegarem até a nossa casa é através dos jornalistas. Eles é que nos mantêm informados todos os dias. Eu me mantenho informada através dos jornalistas. Então esse momento, para mim, está sendo um momento muito honroso em que eu estou tendo a oportunidade de homenagear 47 jornalistas aqui nesta noite. Rodrigo Parente, aqui fazendo sushi, sempre chegando até você com humor e com uma boa comida japonesa, né? É, mas hoje eu estou meio triste, Sidona, eu estou meio triste, velho. Estou meio triste. Mas por quê? Pô, Sidona, domingo eu fui trair minha mulher, né? Aí eu fui para o motelzinho, né? Vai escutando, não pode escutar, não. A hora que eu entro no motel, eu olho o carro do lado do meu, era meu sogro. Ui! O carro do meu sogro fiquei bolado, porque eu sou apaixonado da minha sogra, né? Eu queria que meu sogro fizesse isso, né, Sidon? Aí eu fiquei tão bolado, eu peguei minha chave e risquei a lateral do carro. Tudo disse, Sidona. Beleza, tranquilo, né, velho? No outro dia eu fui jantar na casa do meu sogro, né? Meu sogro lá, triste, né? Falei, por que você está triste, né? Aí eu falei assim, ah, porque eu emprestei o carro para a tua mulher ir na igreja e riscaram o meu carro. Homenagem ao jornalismo. É, gente, eu tenho que lembrar toda hora a vocês como é difícil levar a informação correta até a sua casa. E o Marcos pode explicar para a gente melhor, né, Marcos? É verdade, né? O jornalismo, não desmerecendo outras profissões, né, Sidon? Mas o jornalismo, ele tem uma função, assim, fundamental na sociedade, que é garantir a liberdade das pessoas a ter acesso à informação. O acesso à informação, ele torna o país melhor, as coisas funcionam. Você vê como é que o jornalismo se utiliza da prática do denuncismo para que as coisas melhorem na nossa sociedade. Você que é mãe, que além de mãe é esposa, além de esposa faz ginástica, além de ginástica você pega o ônibus, além de ônibus pega as crianças na escola, faz natação, enfim, você é assumidíssima. E esse nome tem um porquê. A gente está diante da apresentadora Amanda Rodrigues, da NGT, é isso? Da NGT, do assumidíssimo. Conta para a gente. Bom, primeiro eu quero super agradecer esse espaço aqui, dizer que eu sou fã sua, gente carioca, gente. O Assumidíssimas é um programa da casa, da rede NGT, a gente está vindo com tudo e a proposta é essa. É um espaço feminino, uma revista eletrônica feminina, que eu estou muito feliz porque eu sou a criadora, né, Sida? Lutei tanto por esse espaço e consegui. Você sabe que não é fácil, né, amiga? É uma luta. Mas está lá, garantido, mulheres assumidíssimas. Você é uma guerreira, assumidíssima. Tem que trabalhar, cuidar de filho, de casa, de marido. Está bonita, né, Sida? E eu convido a todas vocês a assistirem lá todo sábado, ao meio-dia, no canal 17 da NET, em tempo real, porque somos web, conectadíssimas mulheres. Tem que ser assim hoje em dia, né, Sida? www.redengt.com.br em tempo real, meio-dia, no sábado. Por favor, eu conto com a audiência de vocês, mulheres guerreiras assumidíssimas. Impressionante. Impressionante. Aqui, onde tudo acontece hoje, na Barra da Tijuca, eu descobri um juiz. É, gente, juiz mesmo, pode fazer casamento. Só que ele faz um casamento um pouco de... Um pouco hoje ele está levantando uma bandeira de casamentos homoafetivos. É isso aí, Álvaro? É isso mesmo. É, pelo fato de acontecer a lei, onde há hoje uma relação entre o homem e a mulher, que é o casal hétero. Agora, o homem com o homem e a mulher com a mulher também pode efetuar o casamento. E pelo fato de eu ser juiz de paz eclesiástico, eu estou levantando essa bandeira, onde que eu leve o cartório para a residência da pessoa, para o sítio, para uma casa de festa, e levo toda a estrutura do cartório também. Infelizmente, ainda existe algum tipo de preconceito, né? Em relação a essa questão, você não acha? É, o preconceito é muito grande na realidade. E diante desse contato que eu venho tendo com alguns cartórios, eu percebo que os casais ainda encontram muita dificuldade. Então, esse é exatamente o momento que eu estou levantando essa bandeira e fazendo com que eles não tenham que sofrer mais esse preconceito. Então, onde eu leve toda a estrutura do cartório até eles e, assim, efetue o casamento com total tranquilidade. Você que ainda não se casou, contacta com ele. Tem algum telefone, tem algum site, algum e-mail? É, nós temos lá o Rio Shopping, né? A franquia Cartório Postal, e onde eu tenho serviços e o casamento, tanto o tradicional como o afetivo, é um de serviços que a gente tem. Estrada do Gabinal, 313, loja 215, 216, Rio Shopping, Jacarepaguá. Dia do Jornalista, a gente tem que agradecer todos os tipos de informações e como chegam a casa da gente. Temos o Radialista. Como é que você se viu radialista? Olha só, eu trabalho em rádio desde 1988. A gente tem muito tempo, né? E trabalhando em várias rádios, né? Inclusive, eu ia fazer o curso com o Fernando Resch, que é meu parceiro, gente boa e tal, entendeu? Mas não tive a oportunidade. Aí eu fui para outras áreas e tal. Mas a gente está, desde esse ano, 88, trabalhando junto. Bar legal, informação. O Nery pode confidenciar isso para a gente de uma maneira mais especial. Hoje, homenageando todos os jornalistas. Nery, conta para a gente. Essa ideia bacana que você teve hoje, de homenagear dia 7 de abril. É, é uma... O que acontece? A Barra Legal hoje, eu sempre tento estar andando com um passo à frente das ideias que as pessoas têm normalmente. Então, como uma pesquisa eu fiz, eu nunca vi uma homenagem aos jornalistas. Então, procurei a nossa deputada amiga e fizemos essa união, essa parceria. E está sendo essa festa muito agradável com todos os jornalistas, não só da região, como alguns de nomes, como da Rádio Tupi. Hoje, não tivemos... O Fábio Ramalho ia comparecer, mas de última hora fui viajar. E a gente está sempre nessas inovações, criando condições para quê? Para que o jornalismo cresça e a Barra Legal possa crescer mais ainda. Em bequinha, acordava de manhã só pra dizer, um dia meu bebê, um dia o meu bebê. Isso aí! E está, Barra Legal! Cida Moraes, diretamente da Barra da Tijuca, pra você, Resca. Agora é contigo, meu irmão. Faz gol você, porque eu já fiz os meus. Esse é meu rio! Supervígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Supervígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio! 31 de março foi uma época marcada pela história. Politicamente, socialmente. E atingiu todo o nosso povo. 1º de abril, Brasil. Roteiro de cinema. Roteiro de teatro. E agora em livro. E a surpresa foi lá na Laura Alvim. E eu estive lá. Esse é meu rio! Essas faixas foram necessárias a serem colocadas hoje. Pra lembrar uma época triste do nosso país. Venha te comemorar o golpe. 1º de abril, Brasil. Gente carioca não poderia estar de fora. Estamos aqui para o lançamento do livro de Maria Letícia. 1º de abril, Brasil. Diretamente da casa, Laura Alvim. 1º de abril, Brasil. Um roteiro de grande importância. Já foi filme, peça de teatro. E hoje lançamento do seu livro. Isso, já foi filme também. É um filho seu nascendo? É, foi peça de teatro. Nós fizemos a peça. A peça foi muito sucesso. Foi uma peça muito bem sucedida. E depois fizemos o filme. Há 25 anos lançamos o filme. E agora estamos lançando o roteiro do filme. Que é o roteiro ilustrado. Com o storyboard do Michel. Hoje estamos gravando. 31 de março. A data muito importante. Pra nós que passamos por isso. Você sente até hoje isso? Olha, a gente morreu naquela época, né? Por esse momento agora, né? De modo que a gente está aqui agora vivo. Os que sobraram, estamos aqui. A gente comemorando. Eu fui estudante na época do golpe. E a gente dizer estudante naquela época era como ser marginal, né? A gente falava, você é o quê? Eu sou estudante. Porque era uma coisa perigosíssima, né? Então, pra que hoje as pessoas sejam estudantes com orgulho, né? Nós passamos por essa época dura da ditadura. E hoje está sendo revivido nesse livro. Como é que você vê isso? Acordar essa garotada, essa juventude que não passou por isso? Eu vou mostrar só isso, ó. Atenção. Não é pra comemorar. Não é pra comemorar. E Mauro? Você estava em São Paulo nessa época? Estava. Estava em cartaz? É? Não estava em cartaz. Por incrível que pareça, nessa época, uma fase muito espiritualista. Então, não política. Tive conselhos de papai do céu e de meu papai de não me meterem em nada. E eu continuei com a minha caminhada espiritualista. Eu dou um depoimento em público. Eu estava indo Roda Viva na época do Teatro Ruth Escobar, você lembra? Você estava fazendo Roda Viva? Eu vim do Rio, Roda Viva. Eu estava com um barrigão desse tamanho. Esperando o Rodrigo, que nasceu dia 9 de abril. Fui de... De 1964? É. Estava na casa da mamãe, porque eu vim de São Paulo pra cá pra dar a luz aqui no Rio de Janeiro. E, quando eu vi aquilo, eu desci do apartamento da minha mãe. Estava de sandália de dedo, com um barrigão desse tamanho, querendo protestar, mas eu não podia, né? Então, botei as mãos na cintura e fiquei enfrentando quem passava, batia as palmas, ficava enfrentando com aquele barrigão. A única coisa que eu podia fazer. E nós fugimos pelo basculante do teatro. Porque o CCC, comando caça aos comunistas, invadiram o teatro. Ruth Escobar, lá em cima. Eu estou sabendo, eu estou sabendo. A gente... Essa história. Marília Peira, que foi o lugar da Marieta Severo. No Rio foi a Marieta Severo. É. Em São Paulo, Marília... A Cleide estava lá, não estava fazendo... Ajudando a gente. A Ruth Escobar pegou a bandeira na frente e foi na frente. É. Horrível. Bom, Rosa Maria, estamos nos encontrando em uma época... Descomemorar. Descomemorar. Apesar de que este filme, 1º de Abril, Brasil, que é um filme da Maria Letícia, que foi uma peça tirada da peça de Leila Assunção, Vejo um Volto na Janela, me acudam que eu sou donzela. Nós fizemos a peça, fizemos o filme que me rendeu o Kikito do ano. E agora aqui nós estamos descomemorando e lançando o livro. Obrigado a esse casal tão simpático. Você passou por toda essa época, né? Você teve alguma ligação com essa história? Caiu 1º de Abril? Onde você estava naquela época? Eu estava... Vou dizer... Ingênua. E sem perceber muito o que estava acontecendo. Foi acontecendo... Você já trabalhava na época? Percebendo... É, comecei a trabalhar em teatro naquela época, estava ensaiando. Foi o meu início, assim, na profissão, né? Então eu não tinha muita noção. Comecei a ter, assim, quando... Não sei por que me botaram numa lista negra. E aí... Nós todos. Nós todos, né? Aí eu fui saber que é porque eu era sindicalista. Então, enfim, qualquer coisa diferente a gente estava na lista lá, né? Aí que eu comecei a ver, assim, mas não... Nunca me envolvi muito, entende? Até esse calado, a grande calado, que temos uma história em comum. Nessa época, você estava onde? Nós estávamos no tablado, né, Fernando? Com a Maria Clara. Eu me lembro que eu era garotinha, estudava no Bennett, ia dormir, sei lá, tardão, por causa dos ensaios, e os ensaios eram à noite. E a gente ali, no tablado já, é a vocação, né? E meu pai veio me buscar na parada do ônibus, eu posso confessar isso, porque eu morava em Laranjeiras, com medo da revolução. Nossa! Eu morava perto do Palácio Laranjeiras. Ah, é, você morava ali perto, né? Estava tudo tomado. Você, mais jovem, estava onde na ocasião? Bom, nessa época eu era bem criança, eu tinha só cinco anos, mas a minha ligação com o filme Primeiro de Abril Brasil, é porque eu fiz a peça, que chamava Veja um Vulto na Janela, Me Acudam, Que Eu Sou Donzela, da Leila Assunção, que virou esse filme maravilhoso. E, inclusive, eu fazia, na peça, o papel que até se fez no filme. E, no filme, eu fiz o papel da Dilma Lois. O papel que a Dilma Lois fez na peça. Você trabalhou com a Rosa Maria Murtinho? Trabalhei com a Rosa Maria Murtinho, maravilhosa. Foi, assim, incrível, uma experiência única. Você é de uma família séria, conhecida, culturalmente construiu esse país. Como é que você passou por essa época? Como é que você vê esse acordar, né, a Maria Letícia, em relação a esse livro? Eu tive o privilégio de fazer uma verdadeira estreia como ator no filme dela. Claro que, se você piscar o olho, você não me vê. Mas eu estou num plano em que uns 10 ou 12 atores estão sendo presos pela polícia. É uma cena bastante incisiva. Então, o filme tem tudo a ver com a comemoração, com a descomemoração de hoje. E com o lançamento do livro? Com certeza, né? O livro dá um aspecto literário, é uma coisa que é visual. Esse autor já apareceu, Margarida, que marcou uma época também, né? E gritou também nessa época. Essa professora gritava, né? Você é um autor premiado, mundialmente conhecido, e que também deu seu brado de guerra. Eu acho que sim. Com certeza. A Margarida, para mim, foi a solução dos principais problemas da minha juventude. Problemas da repressão escolar, somado com a situação política. Então, a identificação entre o professor e o ditador gerou a dona Margarida, uma professora tirânica que passa as duas horas insultando e maltratando seus alunos. Lígia Marina, diretora dessa casa, Laura Alvim, que só eu já vim três vezes a semana aqui, trabalhando e não. Que coisa boa ouvir isso, né? Eu espero que você venha 12 vezes por semana. O que é que vem de coisas novas por aqui? Olha, temos algumas estreias previstas. A exposição que inaugurou na última quarta-feira é sensacional na nossa galeria, que é um dos musts dessa casa, né? A galeria voltada para arte contemporânea. Cinema sempre uma programação genial. E hoje, como você está vendo, nós tivemos música no museu, como toda última segunda-feira do mês. É o máximo. E emendou com o lançamento da nossa querida Maria Letícia, que não precisa nem falar, né? Está repleto, animadíssimo, cheio de gente bacana, muito bom. E que o espírito de Laura Alvim permaneça aqui. Eu acho que ela está sempre por aqui. Nós brincamos até muito com isso. Ih, a Laurazinha hoje aprontou. Obrigado, beijinho. Obrigado a você, querido. E nós passamos nessa época. E hoje está sendo lembrado, né? Porque não se comemora mais isso. Você acha que é um perigo dessa volta? Não acho, não. Eu não acho, não. Porque eu acho que o povo brasileiro, ele está muito mais consciente das coisas que se sucederam. E mesmo os militares, eles não estariam dispostos a isso, a esse retrocesso tão horrível, né? Que foi uma época terrível para a gente e para nós de teatro, né? E eu, quando fiz a Missa Leiga, fui presa dentro de uma igreja, né? Incrível isso, né? Lá em São Paulo, né? Fomos... Com a Demar Guerra. Com a Demar Guerra, direção do Demar Guerra, Missa Leiga. E fomos presos eu, Neila Torraca, uma turma assim, né? E Sônia Braga. E foi uma época terrível. Você não podia sentar num banco de praça e rir alto, porque logo chegavam dois policiais e perguntavam Por que é que a senhora está rindo dessa maneira? Não pode, não pode rir alto na praça, não. Uma coisa absurda, né? Você está em cartaz no momento? Olha, no momento eu não estou em cartaz. Vou começar a ensaiar uma peça muito bonita, o nome é muito bonito. Dona Saudade. Que vai estrear no Centro Cultural Banco do Brasil, dia 17 de julho. O que você lembra dessa época, desse golpe? Eu me lembro da gente enfrentando tudo com muita coragem, com muita disposição. Você fazendo ré, eu fazendo na Vale da Carne. E a gente ativando e enfrentando aqueles momentos amargos dos anos de chumbo. E recordar isso não é uma coisa assim fútil, ou não está pensando no presente, não. É só uma forma de fazer com que isso sempre esteja lembrado. Então a importância daquela época foi tão difícil para nós todos e para que ela não se repita nunca mais. E assim, viemos conferir o lançamento desse livro de tanta importância. E que isso não se repita nunca mais. Ao som desse regional, vamos terminar essa matéria com uma esperança que o Brasil não volte atrás. Que o Brasil vá para a frente. Roupa de ginástica, roupa de malhar, roupa de andar na praia, por que que não? Overtraining. Cida Moraes esteve lá e ela tem bom gosto. E conversou com os dirigentes dessa grande empresa. Esse é meu rio. Cida Moraes hoje invade aqui. Vocês não imaginam onde eu estou. Hoje é dia internacional da mulher. É isso aí, gente. E como onde tem mulher tem sucesso, tem poder. Claro, tem que ter beleza. Tem atração. Atrativo. E tem moda. Moda, se diz. Empresa, empresários. Eu vou entrar aqui no bituin, esse casal aqui. Bom, primeiro a gente vai começar com a Tati. Tati, é Tati Rupert, né, seu nome. E você sempre foi voltada para físico, para tudo que se diz respeito a esporte. Hoje eu soube que você está inaugurando essa loja junto com seu parceiro, Julinho. Julio, o que? Qual é o seu sobrenome? Muniz. Muniz, né, Julio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Cida? Tudo bem, eu estou super, assim, feliz pela essa parceria desses dois empresários no ramo de educação física, hoje acontecendo aqui. Vamos saber como é que aconteceu essa ideia. Então, a gente é educador físico, personal, e a gente trabalha na Academia Balance. E aqui a gente está inaugurando outra academia, do mesmo proprietário, a Heavy Duty. Dentro a gente está montando uma lojinha. Na verdade, a parceria surgiu, que a gente sabe que o fitness, ele evoluiu muito, tanto na forma de exercício, hoje muita gente praticando, várias modalidades. E evoluiu também na vestimenta, né, antigamente a gente botava qualquer roupa, uma roupinha mais velhinha, ia malhar, estava tudo certo. Hoje evoluiu muito. A gente trabalha com o melhor tecido do mercado, que é a Santa Constância. A gente tem tecidos que só a gente vende aqui no Rio de Janeiro, depois eu vou mostrar com mais calma para vocês. Mas é isso, a gente viu a necessidade de estar inovando nesse ramo, da vestimenta para o fitness. A gente que está na academia 24 horas por dia, dando aula, trabalha com aulas coletivas também. Então, está tudo em casa. Vamos agora jogar a bola, época de Copa. Júlio, que trabalha também com boxe, não é isso? Isso, boxe, jiu-jitsu, judô. Ou seja, o esporte sempre teve na minha vida, né? Sempre participei de competições esportivas e vou ajudar aqui, trazendo um pouco da minha experiência e também colocando aqui acessórios também esportivos aqui também. Luva de boxe, kimono, vai ter tudo isso aí, novidade aí nessa loja nova aí. O que você acha que falta, assim, em termos de delicadeza para a mulher dentro de uma loja, por exemplo? Porque a mulher hoje, ela se empereca toda, se arruma toda. Mas, numa loja, o que tem que ter? O que tem que ter? Sensualidade, né? A mulher tem que ser sensual, né? E ela tem que gostar do que ela está fazendo, principalmente isso. Aqui tem várias meninas aqui olhando as roupas aqui. Isso aí, aproveita ela. Se eu fosse vestir ela. Se eu fosse vestir a Marcinha. É, ela vira aqui, Marc. Marc é fácil, né? Marc é fácil. Estampada aqui na mão? Isso. Eu colocaria ela com essa calça estampada, no caso, e um top preto básico, né? Pega o top, onde tem top. Aqui tem top. Em cima, uma cor neutra, para não ficar assim, uma coisa muito cheguei, assim. Mais sofisticada, entendeu? Gente, entenderam como é fácil entrar e sair toda VIP chique aqui da loja? Está precisando de uma roupinha de ginástica? Vem aqui, né? Overtraining. Overtraining. Fitness style. Estamos aí. Então, olha só. Estou chegando, já cheguei. A moda é essa. Vem malhar, porque o vento está chegando. O povo gosta de comer, hein? Se comer, tem que desgastar e nada melhor do que se incentivar, né, Tati? Tati, nesse inverno, o que você aconselha? Uma roupa adequada para a pessoa, meio preguiçoazinha. O que você imagina? Gente, primeiro que no Rio não tem inverno, né? Não tem essa desculpa. Fica um pouquinho mais fresco, mas inverno não tem. Mas, assim, é importante você se sentir bem. Tanto fazer uma atividade física que lhe proporcione um prazer. E a roupa também. Você tem que estar feliz com o que está vestindo. E aqui na loja a gente tem vários... Depois vocês dão uma olhadinha. A gente tem tecido liso, tecido estampado, curto, comprido, largo. Tem para todos os... O importante é sentir-se bem. Estar feliz com você. Então, eu acredito que uma roupa de ginástica valoriza e eleva a sua autoestima, não? Não, com certeza. Hoje a gente teve exemplo que as pessoas vieram comprar para poder malhar. Já é um incentivo. Vou comprar uma roupa nova, bonita, para entrar na academia. Então, já ajuda também. Mas a roupa, a melhor roupa é aquela que você se sente bem, se sente confortável. E para malhar tem que ser isso. Então, não troca de canal, não. Que a gente vai mostrar para vocês que é bom malhar. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Meus queridos, vocês são super convidados para estarem aqui com a gente No Teatro Leblon, Sala Fernanda Montenegro Aqui no Rio de Janeiro Assistir a Toca do Coelho Comigo, com a Maria Fernanda Sala Fernanda Selma Egrê Um elenco maravilhoso Espero vocês aqui Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Cuidar da pele é muito importante No sol, no frio, na chuva E ter um grupo de pessoas interessadas nisso Cuidando da sua pele Da nossa pele E Cida Moraes esteve lá Era um congresso E gente importante falou Esse é meu rio Cida Moraes para a gente carioca hoje Com uma matéria que eu acho que interessa A todo mundo, a você A ela, a ele, enfim Você quando escolhe um dermatologista, você Verifica se realmente ele é um dermatologista Ou ele é um curioso É gente Tem muita gente fazendo procedimentos errados Por isso o alerta dessa campanha Pele 100% Procure a sociedade brasileira de dermatologia Antes de você chegar num profissional Onde ele não seja capacitado para isso Vamos conferir? A campanha era extremamente institucional É uma campanha extremamente delicada Bem construída Onde o principal objetivo é esclarecer a população Sobre os riscos e não jogar pedras Ou criar uma situação de desgaste, desconforto Em imagens, enfim Então nós como dermatologistas Nos achamos no dever, na missão De dar as informações adequadas para a sociedade civil Nós temos 100 anos, né? Uma sociedade já velhinha, né? Mas sempre renovando E temos 7.200 associados no Brasil todo É muito importante que você divulgue essa história Para que pessoas Para que meninas Porque as pessoas Não tenham que passar por essas situações horríveis Horríveis aqui Hoje a gente está diante de uma doutora simpaticíssima Sabe tudo sobre pele E numa campanha que eles estão colocando aí para você Que está nos ouvindo Para todos vocês Todos vocês Brasileiros Que nós somos uma raça, né? Misturada de tantas peles Exatamente Nós estamos alertando a população Para que procure um dermatologista 100% da sociedade brasileira de dermatologia Porque esse especialista Ele tem capacidade e formação Para fazer o diagnóstico de doenças Para tratar e cuidar do dia a dia da sua pele E na verdade para fazer diagnósticos precoces E evitar que você corra riscos desnecessários Vou te fazer uma pergunta sobre um mito, né? Normalmente a gente sabe que o filtro solar 100 É possível proteger assim 100% da sua pele? Olha, nenhum filtro no momento Consegue proteger 100% da sua pele Porque na verdade a gente ainda tem uma proteção Em relação a poucas radiações A radiação UVA e a radiação UVB E mesmo assim ainda Em relação a essas radiações A gente não consegue a proteção Como se fosse uma barreira total Mas existe ainda a luz visível Existe ainda o infravermelho Que hoje a gente sabe que também prejudicam a pele E a gente ainda não tem filtros solares específicos Para tratar dessas radiações Como a gente pode identificar um bom profissional Na dermatologia Chegando até a sociedade brasileira de dermatologia Como é que a gente chega até lá? Então na realidade Esse dermatologista Ele passou pela escola de medicina Aí ele teve uma grande dificuldade Para entrar numa residência Ou especialização de dermatologia Ele fez 3 anos Sendo um de clínica médica E dois de dermatologia E daí ele fez um exame super difícil Que é o título de especialista em dermatologia Para chegar nisso tudo É um longo caminho Um longo aprendizado E ele tem daí um registro Chamado RQE Então é interessante que quando você Vá a um profissional E ele se intitule de dermatologista Você checar essa questão do RQE Que confirma Que teve todo esse caminho Todo esse aprendizado E você pode se sentir 100% segura A busca da beleza A busca da pele perfeita Qualquer um pode fazer isso? Olha, na verdade Todo mundo tem esse sonho Ficar com a pele perfeita Ser sempre jovem Obviamente isso não vai acontecer Mas considerando que hoje A gente tem tanto conhecimento Existem tantos recursos Se você tiver uma adequação Se você tiver uma adequação Do teu tipo de pele Onde inclusive Pesa a sua genética Suas predisposições E você se cuidar preventivamente Ao longo do tempo Você vai conseguir chegar Aos 100 anos Bem bonitinha Com uma pele bem legal E como a gente acha Os bons dermatologistas Como é que a gente chega Tem um site Como é que a gente chega até lá? Isso Nós temos um site Na verdade Você acessando esse site Da Sociedade Brasileira de Dermatologia Você pode Pelo nome do profissional Saber se ele é um profissional Associado A Sociedade Brasileira de Dermatologia E hoje a gente tem uma embaixadora Que hoje ela está representando bem aqui Uma pele perfeita Bonita Simpática Inteligente Como é que foi feita essa escolha? Olha, a gente quer agradecer Inclusive a Lavínia Porque ela foi uma pessoa Que voluntariamente Concordou em participar Dessa nossa campanha E ela se integrou Ela realmente fez uma parceria Com a Sociedade Brasileira de Dermatologia É muito importante E ela realmente é uma mulher linda Por fora Mas principalmente linda Por dentro E ela está nos ajudando A fazer essa divulgação De que você deve procurar Um dermatologista Da Sociedade Brasileira de Dermatologia Obrigada, doutora E algum conselho Para essa nova estação Que é o Tono? Olha, nessa nova estação É importante você hidratar bastante a pele Continuar usando o filtro solar Porque isso é sempre bem-vindo Até para prevenir o envelhecimento E precisando de um profissional Que saiba tratar a doença E também cuidar da sua pele Procure um dermatologista 100% Sociedade Brasileira de Dermatologia A gente fala em beleza A gente não precisa dizer Como é lindo para os olhos A gente ver uma mulher bonita Entretanto, isso dá trabalho, né Lavínia? Dá, com certeza Com certeza Dá muito trabalho ser bonita Mas eu acho que dá mais trabalho A gente ir por um caminho E acabar se dando mal Como, por exemplo Acontece quando você procura um profissional Que acaba, enfim Te trazendo consequências maiores Do que aquelas pelas quais você foi tratar Se você tem um problema E você foi a esse profissional tratar E ele acaba te causando um transtorno maior Um dano maior do que o inicial Você pode saber que isso dá muito mais trabalho Do que apenas ficar bonita E isso pode ser evitado Procurando um profissional do SBD Da Sociedade Brasileira de Dermatologia A gente está fazendo essa campanha, Sida Para que as pessoas não precisem passar Por uma situação ruim, desnecessária Para descobrir que o necessário É procurar um profissional capacitado Para cuidar do seu problema E se você tem algum problema de pele Você vai procurar um dermatologista E procura um dermatologista Da Sociedade Brasileira de Dermatologia A gente está fazendo uma campanha Para que as pessoas se conscientizem De que isso é importante Sem precisar passar por uma situação E aí sim a pessoa perceba Tem também dentro do site do SBD Você consegue descobrir Se aquele profissional que você está indo É da Sociedade Brasileira de Dermatologia Se ele for Você pode se entregar mais tranquilamente É claro que alguns procedimentos Têm seus riscos Mas eles podem ser minimizados Se você procurar um profissional adequado Que estudou, que está embasado Que tem base para cuidar da sua situação Não é à toa que ela é embaixadora Dessa campanha Lavinia, parabéns e sucesso Porque a beleza eu acho que não é só externa Ela é de dentro para fora Por isso que a gente quando tem algum problema A pele da gente mostra Mas você disse bem Temos que ter profissionais adequados Porque senão Eu acho que a gente não estaria aqui Com certeza, com certeza E como você disse Ser bonita dá trabalho, dá sim Mas ter que consertar um trabalho mal feito Dá muito mais trabalho O que vem por aí na tua vida? Conta mais para a gente Bom, eu fiz agora As Canalhas Que é um programa É a segunda temporada do programa E vai ser Vai estrear em abril No GNT E eu já fiz Já gravei E estou esperando Estrear para ver O que o pessoal vai achar E é isso Estamos no aguardo Que dia, você sabe? Não, ainda não sei Exatamente Na grade Quando é que vai estrear O horário Mas eu sei Que deve ser em abril Então vocês vão assistir As Canalhas Lavinia Com certeza Gente carioca Levando para você A informação Cultura E claro Bons profissionais Lavínia Vlazac Ela é a embaixadora Dessa campanha 100% de pele Agora é contigo, Hesky Esse é meu rio As crianças o adoram Os adultos Tiram o chapéu E nós todos Reverencemos a sua presença Ele é alegre É simpático É brincalhão E gosta muito das crianças O Bozo está de volta Vamos conferir? Esse é meu rio O Bozo chegou A vida limpinha Pra tudo que me falou E estamos trazendo Muito amor Um, dois, três Vamos usar Eu sou um palhaço O meu nome é poço Poço, poço Vamos brincar Sempre vem do ar Entre vocês Eu sou o poço O palhaço De todos vocês Vamos sair Vamos cantar Gente Carioca Encontrando aqui Na Vida Atlântica O palhaço Bozo Em pessoa Que legal É, eu estou aqui Vendo o rio Pegar uma praia Estou de férias, né Mas em breve Estaremos de volta E com o meu grande amigo Aqui, Fernando Hesky Do Gente Carioca Que legal Palhaço Bozo Há quantos anos no ar? Olha, foram 20 anos no ar E agora estamos voltando novamente Em breve o Bozo estará de volta Já brincamos um pouco No final do ano Estamos preparando Viajando com shows E em breve Grande shows Grande programa do Bozo Novamente Você que foi meu amiguinho Minha amiguinha dos anos 80 Que legal Vai trazer seu filhinho Vai brincar com o Bozo Como sempre foi o programa do Bozo Muita alegria, né? O palhaço Bozo Viajou pro exterior? Viajou Viajou O Bozo passeou Nesse período de férias O Bozo esteve passeando Entre um passeio e outro Tirando as férias Mas sempre brincando Com seus amiguinhos O Bozo não pode parar Tá sempre por aí E agora aqui no Rio Nesse lindo Posto 6 Copacabana, né? Dando esse passeio Pena que eu não trouxe Minha roupa de banho Que eu queria mergulhar Nesse mar tão bonito Tão lindo que tá aqui, né? Mas hoje não dá Mas pelo menos Tô passeando Vou dar uma corridinha na areia Perder minha barriguinha Tenho que ficar em forma, né? Super, super Geração saúde Então estamos aí O Bozo lembra de um telefonema Mais engraçado Durante todo esse período Que você esteve no ar? Ah, teve vários Vários Tudo ao vivo, né? Teve criança chorando? Teve, teve criança Teve criança que não gostava Que às vezes não ganhava o prêmio Mas não podia Todo mundo ganhar, não é mesmo? Porque o cavalinho Olha, vou contar um segredo pra você Tinha a corrida de cavalos Então tinha o cavalo Malhadinho Pretinho E o branquinho E quando eu escolhi o Malhadinho Ele era um pangaré Nunca ganhava a corrida E as crianças ficavam tristes Mas sempre ganhavam o prêmiozinho Entre uma brincadeira e outra Mas aquilo Nós estamos treinando o Malhadinho Pra nossa 2000 Dos anos 2000 Agora 2014 pra frente O Malhadinho começar a correr Como ele Novamente E com toda a forma Pra não ficar perdendo Toda vez Pro pretinho E pro branquinho, né? Bom, quem quiser contatar o Bozo É só procurar o Bozo Que aparece Exatamente Estamos aí Estamos em breve fazendo grandes shows Brincando com a criançada Por esse Brasil todo E com os adultos também, né? Qual a saudação mais conhecida do Bozo? Bom, vamos lá Alô, criançada O Bozo chegou Trazendo alegrias pra você e o vovô Estamos trazendo muito amor Um, dois, três e Vamos lá Oh, que legal Você tá feliz, Fernando Hesky? Muito feliz Obrigado, Bozo, por encontrar aqui na Vila Atlântica Gente querioca Agradece a sua presença Você é nacional, né? Isso aí Mas você tá muito feliz mesmo? Muito feliz Então dá uma bitoquinha no meu nariz Ui, ui, ui Que lindo É isso aí Dá o braço, Bozo Vamos lá É isso aí Gente querioca nos melhores lugares Encontrando os melhores personagens do Rio de Janeiro Até mais Esse é meu Rio E assim chegamos ao final Gente querioca sempre às quintas-feiras No canal Net Net 26 Net Cidade Net Rio Um programa inédito e outros horários subsequentes Sempre trazendo as melhores noites cariocas para você, claro Mas Tem que mudar a respiração Ele partiu Ele foi embora Um grande ator Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no filme O Homem da Capa Preta 1985 Um grande colega Tenho pena Nós todos temos pena Mas chegou uma hora Ele deve estar lá em cima nos vendo Quero dedicar esse programa Nós todos da equipe Direção, produção Ao grande Zé Wilker Eu vou tentar Com a minha humildade Tentar subir Tentar escalar Esses degraus Para ver se por acaso Eu consigo alcançar Uma estrela Uma estrela lá em cima do céu Ele está lá Entre as grandes constelações Viu que era para vocês esse programa Jacarepa Guar Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinicius, Noel e Cartola Esse é meu rio Esse é meu rio De Martim, um da Mila, Paulo e um da Viola Esse é meu rio Nas mulheres bonitas Do chumbo gelado Mas que volta fogo E fláflor pra mim É sagrado carnaval É festa e fantasia Mulata, samba, poesia O Cristo retentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Eu do mar Amor Coração do meu Brasil Topa cabana e panema Cabo frio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema